Obrigada, obrigada, senhoras e senhores, amigas, amigos. É um orgulho fazer parte de um grupo político que tem a figura, a estrutura política, a competência de um José Serra para oferecer nas próximas eleições para governar a nossa cidade. Serra, eu tive vários privilégios na vida, um deles foi ser sua colega, um dia eu fui colega do Serra, fomos colegas do governo Montoro e quero dizer aqui de público, Serra, você é uma enciclopédia para colaborar com seus colegas. Desde 83, desde a candidatura do saudoso e querido governador Montoro, que eu admiro esse nosso colega. Ele tem a perspicácia, a competência e a coragem, porque não basta o político ser competente se ele não tiver coragem para ousar. E é isso que o José Serra faz, aonde ele esteja, seja no Ministério da Saúde, seja na Prefeitura de São Paulo, seja no governo do Estado. Portanto, Serra, eu venho aqui para trazer o meu apoio, porque esse você já tem sempre dele. Mas dizer às pessoas que o apoiam aqui nessa plateia, que defendam essa candidatura, que defendam com orgulho, porque temos coisas infinitas, boas, para dizer e para apresentar aos municípios sobre José Serra. É para isso que eu queria dar uma palavra. Uma palavra de entusiasmo. Porque a eleição não se ganha sem trabalho. A eleição não se ganha antes da hora. Nós temos um trabalho para frente, mas não trabalho nobre. É um trabalho que é pelo bem da cidade. A cidade de São Paulo não pode retroceder na sua administração. Oito anos de seriedade. Oito anos que não tem um atraso de pagamento. Um mês que é um atraso de pagamento. Não tem fila de fornecedores cobrando na porta da Prefeitura. Oito anos de administração responsável. Isso não pode mudar e não pode retroceder. Por isso, o meu entusiasmo, onde estiver, defender essa candidatura de José Serra e do Schneider. Porque a cidade de São Paulo necessita da continuidade de uma administração responsável. Serra, você por mim estará protegido em todos os seus passos. E eu espero que aqui dentro também todas as pessoas o protejam e o conduzam a uma belíssima vitória em 7 de outubro. Muito obrigada.